Começando mais um Cinemasters com o Gui Machado, uma espécie de professor pardal no nosso audiovisual brasileiro, também conhecido como Gui TV. Tem um amigo, não, um seguidor amigo, na verdade, que eu achei ótima a definição dele, que eu sou tipo fruto de um swing do Rodrigo Wilber e o MacGyver. Aí saiu, eu nasci. Pô, a gente não precisa nem falar, né? Eu sou fã, sigo há um tempão, fico lá vendo as coisas que você cria, eu como diretor de fotografia, né? E você também, a gente, cara, é isso, né? Tem inúmeros trabalhos e inúmeras situações onde a gente se depara, onde você às vezes não tem a solução certa e a gente tem que criar, né? E você é o mestre dos magos disso, né? Então... É, eu... tem muita gente, inclusive, que não gosta muito do que eu faço, porque eu não tenho pudor nenhum em quebrar protocolo. E cinema, o mundo audiovisual, é cheio de protocolos. Sim. E precisa de protocolos, eu concordo. Só que tem protocolos que foram criados, por exemplo, há 10 anos atrás, onde a gente não tinha acesso a uma câmera digital, por exemplo. Onde, por exemplo, um refletor de LED desse, compatível com esse, era um HMI de 4 mil watts, que pesava 40 quilos. Precisava de um puta de um tripé aí, gigantesco. E hoje as coisas são muito portáteis, muito leves e tal, e eu fui adaptando e fui quebrando esses protocolos. Você tá nessa brincadeira faz quanto tempo? Cara, eu, a minha formação mesmo, é comunicação social. Eu sou formado em jornalismo. Eu falo isso porque eu, na verdade, me considero mais um jornalista do que propriamente um diretor de fotografia. Você juro? Juro, porque depois de um tempo, eu percebi que eu usava fotografia com os conceitos do jornalismo. Porque jornalismo, a gente informa, né? De uma forma simples. A gente pega um assunto complexo e transforma aquilo, traduz aquilo em texto de forma simples. E com fotografia, eu acabo fazendo a mesma coisa. A fotografia, pra mim, às vezes, não é arte, exatamente. Então, quando eu vou fazer uma fotografia, quando eu vou iluminar uma cena, eu penso mais no que que essa cena vai informar do que necessariamente o conceitual estético por trás, sabe? Interessante. É um exercício de síntese, né? Como é que você sintetiza tudo o que você tem que comunicar numa única imagem, né? Exatamente. E aí eu entro em conflito demais com o diretor de fotografia, por exemplo. Porque os diretores de fotografia sempre priorizam demais a estética, né? E às vezes, é isso. O filme não é consistente, mas a fotografia é linda. E aí não casa. Quando o filme não é consistente e a fotografia é pobre também, aí eu acho que faz mais sentido, entendeu? Então, às vezes, o trabalho de um fotógrafo é ajudar, literalmente, a contar melhor a história. Eu, lá no Porta, por exemplo, no Porta dos Fundos, a gente grava muito esquetes de escritório. Aí, pô, como é que a gente ilumina um escritório pra ele ficar bem apessoado, né? E eu já cheguei num ponto de falar assim, gente, escritório não é bem apessoado, ele tem que passar impessoalidade. Ele tem que ser frio, tem que ser desconfortável, feio. Exatamente. E eu passei a ajudar isso no roteiro. Cara, perfeito. Mas, cara, mesmo você falando tudo isso, assim, que nem eu avalio os vídeos do Porta do Fundo, cara, com uma entrega muito cinematográfica. E muito condizentes com o que precisa ser. Então, às vezes, é isso. A cinematografia, às vezes, ela tem esse serviço de não usar o melhor refletor, com a luz mais correta. Porque, às vezes, você tem que colocar o seu personagem numa situação onde é pra mostrar uma luz que imprima uma qualidade na pele um pouco pior também. Isso vai ajudar a narrativa, né? Mas eu vejo a entrega de vocês, assim, de uma maneira muito... Assim, tem textura, tem tudo muito legal ali. É, assim, eu até gosto, você falou que eu vou usar isso como desculpa, depois. De usar uma luz com qualidade baixa, porque faz parte da história. É porque no Porta, as condições foram muito... A gente pensa, assim, em Porta dos Fundos, hoje em dia não é... Não tá em voga, né, pra valer como foi já. Mas era... O Porta foi tão relevante, na minha opinião, não é porque eu faço parte dele até hoje, mas, na minha opinião, foi tão relevante quanto TV Pirata, quanto Chico Anísio. Sem dúvida. Quanto os grandes projetos de humor do que o Brasil teve. O Porta foi um deles. E eu contribuí muito, mas o Porta dos Fundos, grande, do jeito que se tornou, começou muito pequenininho. Inclusive de estrutura, de imagem mesmo, de câmera, de luz. E foi uma grande... Eu não vou dizer escola, mas foi um grande espaço pra eu experimentar qualquer coisa. Descobrir, né? Descobrir qualquer coisa. Então eu usei muito refletor improvisado, que eu construí com qualidade muito ruim, e em situações dessas. Eu vou usar isso como desculpa. Mas não é pra ser desculpa, não, cara. Eu acho que, assim, é isso. Com todas as dificuldades que você teve, você conseguiu adaptar, e ainda assim você conseguiu ter uma entrega cinematográfica muito boa, né? Porque talvez, assim, a luz era precária, mas, assim, você tinha uma boa câmera, você tinha um bom trabalho de como colocar essas luzes pra gerar essas camadas. Depois tinha uma boa edição de cortes, né? Tem vídeos do Porta aí que, até hoje, eu uso em apresentação minha pra exemplificar alguma coisa, no sentido de... Cara, lógico, muito pelo storytelling ali do que tem também, né? Mas tem vídeos icônicos, né? Que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Às vezes usa o jargão, né? Chama o cara de insurgente peçanha, chama... Cara, a quantidade de vezes que eu ouvi em reunião de briefing, assim, a gente quer uma linguagem meio Porta dos Fundos. Muito, não é? Virou. Foi impressionante. Virou um papel estético mesmo, né? Foi impressionante. Eu tenho muito orgulho, cara, de ter participado disso, e a galera do Porta, os donos mesmo, os sócios, eles enxergam isso, sabe? Isso é legal. Quando você começou, a linguagem visual da gente mudou, melhorou, ficou mais encorpada. E apesar de não ter recursos técnicos, assim, encorpados pra valer, eu também tenho muito orgulho disso, de com pouco, eu poder improvisar muito e ter muita liberdade, eu consegui chegar justamente nesse resultado que você falou. Quando a gente fala de resultado, de imagem cinematográfica, né? É foda, porque a gente tá... A gente linka o que tem de melhor, né? Que é o cinema. A linguagem cinematográfica não é porque é cinema, né? Porque tudo de melhor que existe pra contar uma história, é o cinema que conta. Então a gente sempre fala de linguagem cinematográfica, mas existe uma técnica ali, né? Então, aumenta a profundidade, volume, usar tudo isso a seu favor, né? Eu vou até falar sobre isso hoje. Ah, eu vou até passar na palestra. É porque é a dúvida da galera, né? Pô, como que eu chego nesse look cinematográfico, né? E aí a galera às vezes acha que a resposta é composta por um fator. Não, faça isso. Cara, é muito complexo. É complexo. Mas eu tenho uma ótima resposta pra isso. É uma ótima resposta mesmo. O look cinematográfico não é exatamente rodar a 24p, o shutter a 180, a lente... Não é exatamente isso. É você passar a sensação de imersão. Quando a gente fala de look cinematográfico, é isso. É você ter a sensação... Se você tem uma tela na sua frente, e você ter a sensação de... Você pode levantar, subir na tela, e interagir com o personagem, e isso é o look cinematográfico. É você... Nossa. É você ter a sensação de ir completamente. E é isso. Tem trilhões de técnicas, assim. E às vezes a galera fica presa no 24, no 180. Cara... Isso me mexe comigo de um jeito diferente, assim. Porque eu penso a direção de fotografia de uma forma muito plástica, assim. Muito... Sempre em busca do belo, sabe? Sempre em busca do mais bonito. Só que, como a gente falou aqui antes, um escritório da firma não é bonito, não é plástico. A luz do escritório da firma não foi feita pra ter a melhor luz na pele da pessoa. Quando você tá num escritório desse, tosqueira mesmo, a luz é uma merda. E sua pele fica uma merda. E o ambiente é uma merda. É ruim ficar lá. E aí eu... É uma contradição. Porque se eu vou fazer um filme de escritório, eu quero fazer aquela pele boa, eu quero fazer aquela puta plástica. Mas às vezes não é esse o caminho, né? Eu preciso desconstruir essa busca pela plástica pra conseguir entregar essa imersão e essa visão mais naturalista da fotografia. Então, eu casei muito com o Porta, porque o Porta... Essa percepção de vocês é real mesmo. O Porta é muito naturalista, inclusive no humor. Exato. Então, não tem gente olhando pra câmera e rindo. Não tem gente falando chavão no final. É sempre um humor muito... Você pode falar a atrocidade que for, que vai ser natural. Essa é a graça. E eu encaixei como uma lua por causa disso. Porque eu acho que eu colaborei. Claro que eu tive minhas chances de brincar plasticamente com a fotografia no Porta. Então, a gente, por exemplo, teve sketch que era simulando o Game of Thrones. Ou... Senhor dos Anéis, por exemplo. Tem um longa-metragem que acabou não vingando, que a gente fez só a primeira cena, que eram os atores do Porta lutando com um dragão, esperando um dragão aparecer. Nossa. Então, era um castelo. É. Era um castelo. Tem um teaser disso. Era um castelo com tudo em câmera lenta, o fogo passando e tal. Plasticamente é lindo. Mas trabalha a favor do humor. Lá no Porta tem uma regra. Se a gente rir, se tá engraçado, tá valendo. Independente do figurino, da fotografia, das coisas. Então, eu peguei logo isso e consegui contribuir. Quando eu tinha a chance de brincar, o que é muito bom, cara. O exercício de você... Eu vou falar isso lá também na palestra. Que fotografia, pra mim, é igual você moldar uma peça de cerâmica. Porque fotografia, você bota a primeira luz ali, depois vai no conto, depois vai no balanço, aí bota uma mascarazinha pra entrar uma outra luz ali, pra equilibrar o olho, dar um brilho no olho. Aí você começa a trabalhar só aquele primeiro plano. Aí depois vai pro fundo. Aí vai trabalhando. É igualzinha uma peça de cerâmica. Você levanta ela, depois vai afinando, depois raspa, depois... É exatamente igual. Nossa, que demais. E o lance é que, assim, você tem, acho que, várias... Numa narrativa, né, do Porta, você tem situações, por exemplo, onde você tem que exemplificar que os caras estão no céu, né? Então é um tipo de fotografia, é tudo muito acesinho. Aí você tem fotografia onde o cara tá sendo roubado num beco, né? Tipo assim, então, a construção realmente da sua luz, né, ela tem que acompanhar aquela narrativa, né, de todas as formas, né? Tanto em contribuir com aquela história, como em você não pode, né, deixar uma situação muito precária, parecer de forma muito rica, né, com muito mais luz e tal. Então você tem que sempre estar acompanhando também a narrativa, né? É, exatamente. E a gente também se aproximou muito mais de cinema do que de TV, por exemplo. Ah, exatamente. Então, é porque justamente isso, talvez a referência da gente, minha e também dos diretores do Porta, claro que era mais cinematográfica mesmo. A gente usa essa palavra, era mais cinema do que TV. A gente sempre tinha o geriza das coisas que eram produzidas em TV mesmo. Zorra total. Zorra total. Hoje em dia, por exemplo, novela é muito mais bem feita que há cinco, seis anos atrás. Mas os programas de humor, por exemplo, os clássicos da Globo, mesmo os programas de esquete, eram mal feitos, eram mal fotografados, eram mal dirigidos mesmo. Então a gente buscou muito mais essa referência de cinema do que de TV. E a Globo, por exemplo, falando abertamente aqui, ela só mudou a chave, virou a chave depois do Porta. Então, por exemplo, se você pensar naquele programa A TV na TV, como é que chamava? Vocês lembram desse programa do Adnet? Aquele programa foi inspirado na Porta. No mercado interno, todo mundo sabe que a referência era a Porta dos Fundos. Eles pegaram a Porta dos Fundos e vão fazer um negócio desse aqui igual ou melhor. Mas imagina para a Globo, que sempre se baseou nesse formato mais cafonão, mais canastrão de humor, ver o fenômeno que foi o Porta dos Fundos e fala, caraca, velho, que é isso? A gente vai ter que correr atrás agora, né? Hoje em dia, o humor da Globo desapareceu, não existe mais, né? Não existe muito humor em TV aberta mais. Mas na época, cara, o burburinho do mercado, não do mercado, para valer, mas o murmurinho interno de roteirista, diretores, de diretores de criação, era que, cara, teve muitos bastidores. Eu não vou contar porque você é muito filho da puta, entendeu? Eu tenho que contar isso. Mas teve convites, teve assédios, que eu soube e tal, direto do Porta. Sim. Meio que até de me... Não, vem pra cá, a gente acaba com o canal na internet e faz na TV. Ah, bem, sim. É, na verdade, assim, tiveram, acho que atores, principalmente, né, que fizeram vários episódios do Porta e acabaram entrando em... É. Numa Globo, numa emissora, mas não é a mesma coisa, porque você... Eu acredito, eu, né, não tô inserido nisso, mas a partir do momento que você entrou na Globo, acho que metade ali da... Do que você pode trazer num Porta ali, de criatividade, de falar palavrão, de... Você já é potado, né? Então, a partir daí, eu acho que não... Não fica completo, né? Não fica uma coisa... Onde vocês têm total liberdade pra fazer o que vocês querem, falar a merda que vocês quiserem, é... Pegar na ferida de um ou outro o cara ali, foda-se, né? Tipo, não... A partir do momento que perde essa liberdade, perdeu o humor, né? Isso se sustentou há muito tempo, na verdade. A gente não tá tão mais... É... Envolto dessa segurança toda, né? A gente perdeu um pouco desse... É uma... Porque eu acho uma pena, mas... É... Reflexo dos tempos, né? É. Mas, é... Voltando pra direção de fotografia, eu queria que você dissesse pra nós, assim, quais são os fatores de uma direção de fotografia bem feita que potencializam o humor? Por quê? A gente vê muito na publicidade tentativas de fazer humor que não funcionam. Às vezes porque foi forçado demais, porque não tinha um humorista de fato por trás ali, ou porque a própria... A própria técnica não foi empregada corretamente. Por que o humor é tão difícil de fazer? E como a cinematografia pode ajudar a potencializar? Cara, eu vou falar um negócio aqui que vai ser péssimo pra diretor de fotografia e a galera do audiovisual. mas a fotografia tem que colaborar tanto no resultado final da imagem, na estética, mas no fluxo de trabalho durante um set de filmagem. porque imagina só você... Isso é clássico, gente. Eu já fui... Eu já dirigi cena há muito tempo. E era uma briga eterna. Gladiada... Eu me degladiava com o diretor de fotografia porque era isso. Ele passava horas fazendo a direção de fotografia e tirava o tempo, por exemplo, do diretor de cena. Então, quer dizer, a gente tinha uma fotografia linda, mas a cena ficava mal dirigida porque a gente não tinha os planos necessários. O ator não tinha o tempo dele. E até nisso também, eu peguei esse tino logo. Porque é isso. O ator tá ali, principalmente o ator de humor. Ele precisa estar muito bem. Então, a gente precisa alimentar o ego dele, sabe? Então, o diretor faz isso, o produtor faz isso. Deixa ele confortável ali pra ele falar, pra ele contar a piada e tudo. E o diretor de fotografia precisa dar esse tempo pra ele também. A gente precisa ser rápido. Se a cena pede... Legal, hein? Se a cena pede que a fotografia seja mais elaborada e tudo, o ator vai entender isso, sabe? O ator vai falar Puta, tá uma super luz aqui. Vou esperar mais um pouquinho. Porque ele vai gostar de contar a piada naquela luz. Vai fazer sentido, entendeu? Mas quando não faz muito sentido, quando... É assim, o clima do set. Se o capricho se torna capricho pelo capricho, já, né? É, quando o capricho se torna... Isso é foda, porque é justamente isso. Tem muito diretor de fotografia, grande parte deles é tão... Só olha pra fotografia, né? É. Quer fazer aquela fotografia. E eu, particularmente, eu já olho geral, assim. Então, eu trabalho muito junto com todo mundo e vejo o clima da coisa, né? Então, às vezes, é isso. Às vezes, o diretor, o produtor executivo me dá uma cutucada assim e tem como você ser mais rápido, um pouco inflatado. Opa! Agora, quer gravar agora? Dá pra gravar agora. É muito legal. Vamos explorar um pouquinho mais isso dos humoristas, porque... Como que você faz isso? Como é que você alimenta esse cara? Você falou que o ego é importante ali. É importante ele sentir que as pessoas riram? É importante o feedback? O que faz ele crescer ali na hora? O humorista, quem é ator de humor e tudo, ele sempre tá testando. Sempre. Então, ele vai... Ele testa no relacionamento pessoal do dia a dia dele. Então, se ele tá almoçando, ele tá ali conversando e vai soltando as piadas e vê o que tá funcionando. Então, a gente lá no set, por exemplo, a gente tá atento a isso também, né? Então, o cara tá interagindo e a gente tá ali respondendo. E eu não sou muito bom nessa interação com os atores, sabe? Eu já sou o alter ego deles. Eu acho que eu me considero meio que um alter ego. Eu falo isso muito, né? Porque a... Essa área audiovisual da gente, como a gente lida com imagem, os egos são muito inflados, as vaidades são muito afloradas e tudo. E, às vezes, alimentar isso, você acaba transformando a pessoa na Suzana Vieira. É. E é foda. Que eu até conto... Eu falo dessa síndrome da Suzana Vieira, do buraco da Suzana Vieira. Tem uma história da Globo também que vazou dos bastidores e tal. A Suzana Vieira tava no... O Antônio Fagundes... Isso é uma história, não sei se é verdade, mas eu acho que é. Mas o Antônio Fagundes tava no set esperando a Suzana Vieira e ela atrasada há 40 minutos. E ele... É muito caxias, já tinha lido o texto, decorada, tava sentadinha esperando. E aí ela chega atrasada, toda feliz e tal, o pessoal falando com ela e o Antônio Fagundes, mudo, emburrado, começa a bater palma. Ela não saca a ironia e fala, obrigado, querido, que bom, que tô atuando com você hoje e tal, não sei o quê. Quer dizer, ela vive dentro do ego dela. E a gente acaba resvalando isso pra todo mundo, né? Então tá... É fogo. Todo ator acaba caindo nesse buraco, na verdade. E aí é um equilíbrio entre alimentar esse ego e também... E também... É... Não jogar esse jogo, né? Assim, é... Você tá muito consciente do seu papel ali, que é técnico, que é executar, que é entregar e... E não dá exatamente o que ele quer, mas sim o que ele precisa, né? É... E quem faz mais esse papel mesmo, né? Nesse... Nessa diplomacia e quem deveria ter essa consciência latente pra lidar com essas coisas é o diretor do cena. Sim. Sabe? Eu acho que o cara que tá comandando ali, ele... E aí acho que o ator precisa disso. Então eu conheço muitos diretores de humor que tem esse jogo de estrutura e sabem lidar com isso. Legal. Perfeitamente. E aí observando isso eu também tento ajudar levemente ali, né? Porque é o que você falou. Eu como eu tô mais tecnicamente na entrega, apesar de estar muito presente ali, eu fico só nesse... Aham. Esse aconchego de leve, assim, mas não meto muita mão, não. A parte do equipamento, né? Acho que você passou por um pouquinho de tudo aí, pelo que você falou, você tá há um tempo no mercado. Então acho que você... Você brincou com tungstênio, você passou por fluorescente, deve... Até hoje deve usar, né? LED, HMI, enfim, né? Acho que você passou por um pouco de tudo, né? Da mudança da tecnologia, né? E a gente... Eu, como acompanho no seu canal, eu sei também que a sua luz, ela... Você gosta de usar poucas fontes de luz, resolver a coisa mais às vezes com acessórios, né? Com um tubinho, né? Uma luz prática e tudo mais. Conta um pouquinho sobre isso, sobre o seu método de trabalho ali, o que você procura, né? em simplificar uma luz, em como fazer, as adaptações que você cria, que você faz. É, eu realmente passei, cara, por tudo que você imaginar. Eu comecei nisso pra valer em audiovisual mesmo, acho que em dois... Você tem 20 anos, né? Porque a gente tá em 2004, na faculdade eu já tinha acesso à coisa, então em 2000... Tem uns 22, 23 anos. E eu passei por todas essas luzes que você mencionou e câmera também. Peguei muito pouco em película, nunca filmei em 35, o máximo que eu já filmei foi em 16, mas passei por todas as câmeras. É... O Matik, você não chegou a pegar. O Matik, pegou o Matik, VHSC, VHS normal, que era mais pro-consumo. Mini DV. Mini DV, Super 8, todas. E aí veio High 8, todas essas câmeras clássicas digitais passaram pela minha mão aquela da Sony 200, HVX100, HD 170, HD 150, 170. E de luz também, luz. E é fogo, né? Que a luz, eu passei até por uma fase que luz era muito cara e hoje em dia era a única coisa muito cara ainda, né? E hoje é muito acessível. E por eu ter passado por isso, né? porque câmera ficou acessível muito antes e luz, por exemplo, uma luz pra você bater de frente com um dia, né? Com sol. Sim. Você tinha que ter um HMI de 18 mil pra cima pra bater de frente com um dia ensolarado. E aí eu comecei a improvisar com LED. Então, desde que começou a surgir o LED, eu comecei a construir as mesmas coisas, as minhas coisas. Você tinha os LEDs bem no começo, bem no começo. a Apture mesmo, se eu não me engano, ela começou a fabricar os primeiros modelos era em 2004, 2006. Nessa época, eu já fazia, já improvisava com LED. Os LEDs bem ruins, assim, eu já começava... E eu improvisei com LED até uns 5 anos atrás, assim, depois que a gente começou a comprar os equipamentos, ficaram mais baratos e tudo. Só que eu me viciei tanto nesse improviso que eu uso até hoje. Não é fogo. Porque às vezes é isso, eu desenvolvo... A minha vida é desenvolver protótipo, eu nunca passo disso. E esses protótipos são meus, estão ali sempre. Mas o quebrante das suas gavetinhas, as etiquetações, lá é muito legal, cara. As caixinhas que você tem com... Porque é isso, quando você começa, o professor Pardal que a gente brincou ali no começo, né? Você começa a ter que ter artefatos ali mesmo, que de fato servem para várias outras coisas, você vai ter manípulos para você começar a fazer estruturas e ter como prender a coisa e ela não ter mais uma mudança de eixo, você começa a ter rodinha para, sei lá, por em alguma... E aí você começa a criar um depósitozinho de coisas que você usa, né? Não, cara, eu transformei, é uma doença, para falar bem a verdade, eu tenho essa oficina, que é minha oficina e tudo, e é um acervo gigante de coisa. E eu não consigo mais viver sem aquilo. Se o prédio pegar fogo, eu priorizo mais aquilo do que a minha mulher e o meu filho, por exemplo. Eu acho que eu vou sofrer mais. E... E é isso, faz parte do meu... Faz parte realmente da construção do meu trabalho, da minha fotografia. Eu falo muito, você perguntou sobre a minha linguagem fotográfica, como é que eu construo isso. Eu sempre digo que a simplicidade às vezes é a melhor resposta. Mas é foda, porque às vezes a gente vai elaborando, vai... E hoje, por exemplo, eu vou mostrar um tipo desse, elaborar uma cena muito simples com uma luz muito complexa, vários pontos de luz e tal. Mas eu já tenho uns atalhos para resolver situações de uma forma muito simples. Nossa, que legal. Então, por exemplo, às vezes eu... o fundo está mal dirigido artisticamente e aí eu já sei que eu vou ter que jogar uma luz recortada de janela ali e pronto, acabou. Mais luz nenhuma. Aí joga uma luz no primeiro plano e pronto. Você resolveu ali com a dificuldade de campo, criando uma textura ali e tal. Aí brinca com cor e tudo para aumentar para fugir da gente. Aí entra o repertório, né? Também entra o repertório de cada um que é isso, né? Fugir às vezes de situações onde outros fotógrafos pediriam, né? Não, limpa aquilo lá, tira aquilo lá, que eu não posso expor aquilo. Você vai resolver de uma maneira ali muito mais rápida, né? E simples e vai ter um resultado tão bom quanto. É, e repertório é justamente isso. É você, na sua vivência, você ir pegando aquelas técnicas e botando no bolso. Aí na hora você tira e usa. É isso. É fogo. E eu tenho pouco, para falar bem a verdade, eu tenho pouca experiência com outros fotógrafos, né? Porque eu nunca fui primeiro assistente. Eu não comecei formalmente como vídeo assiste, fui subindo. É, eu também passo pela mesma situação. Porque a galera, cara, que tem essa oportunidade é maravilhoso, porque assiste mesmo. Imagina o repertório que você constrói de ver muitos fotógrafos. Muitos fotógrafos trabalhando, é muito legal. É bom. E eu pesco de vez em quando. Às vezes eu tenho, às vezes não, frequentemente eu tenho garfers que trabalham com o fotógrafo. Aí eu falo assim, vem cá, o que ele faria aqui? Aí ele vai e me passa. Eu tenho um grande exemplo disso. O Edgar Moro que eu te falei, é uma grande referência para mim. Porque ele fotografou aquele... A Vida Como Ela É do Nelson Rodrigues. Caraca. Que passava no Fantástico. E era tudo película, era muito bem fotografado, dirigido. Era muito bom o produto. E eu sempre fui fã daquilo. Eu gosto muito de Nelson Rodrigues. E aí depois de muito tempo eu conheci. Falei, ah, é o Edgar Moura, tal, não sei o que. E o Edgar Moura, ele é fanático por espelho. Ele usa muito espelho. E aí eu peguei isso para mim. Foi aquele negócio, eu peguei e botei no meu bolso. Aí é uma técnica que eu puxei dele e botei no meu bolso, por exemplo. Mas não vi ele trabalhando. Peguei isso de um gaffer. Um gaffer dele e falou assim, pô, o Edgar Moura trabalha assim, assado, joga uma fonte de luz muito forte em um espelho grande e daí vai jogando outros espelhos para iluminar o resto da cena. Eu lembro que em determinado momento eu estava estudando também e alguém falou para mim sobre luz rebatida. Alguém que fazia a luz inteira 100% rebatida, nada direto. Falei, cara, que interessante, vou testar. E aí eu me propus num filme a fazer só luz rebatida. E foi um exercício muito legal, velho. Porque você vai entendendo a técnica, você vai sentindo, né, a diferença do resultado. E aí, pô, botei no bolso e eu já se incorporei como mais uma ferramenta. É, legal. O espelho é uma das minhas características. Legal. Boa. Cara, a gente quer aproveitar para estender o convite para você ir lá no Cinemassas e gravar um episódio completo. Três, quatro horas de resenha. Então, quando você estiver por aqui, estiver disponível, tiver uma datazinha lá. Onde fica exatamente? Campinas. Campinas. Campinas é o quê? Uma hora e meia, mais ou menos. Uma hora e meia, para o máximo. Mas a gente promete tratar você bem. A gente leva lá, senta para comer, você toma um choppinho. Toma um choppinho. E tal. A gente... Eu vou estar até aqui, cara. No começo de junho, eu tenho trabalho aqui. Aí eu posso pegar um dia a mais aí do sul lá. Se você puder. Mas vamos trocar contato e a gente combina. Claro, vai ser o maior prazer. Vai ser demais, cara. Combinado. Obrigado. É isso. A gente se vê na próxima, então. Valeu, galera. Abraço. Abraço, gente. Abraço.